Hoje vamos levar você a uma jornada fascinante por Okayama e Kurashiki Bikan, dois destinos imperdíveis no Japão. Prepare-se para descobrir jardins deslumbrantes, castelo histórico e encantadoras ruas antigas. O Japão é um país de maravilhas e contrastes. E nosso foco hoje está em Okayama e Kurashiki. Chegamos a Okayama e nossa primeira parada é o magnífico Korakuen, um dos três maiores jardins paisagísticos do Japão. Ao passear pelos jardins, não se pode deixar de admirar a vista do castelo de Okayama, que se ergue imponente ao fundo. Conhecido como o Castelo do Corvo, devido a sua cor preta característica, o castelo de Okayama é uma fortaleza histórica com uma rica herança cultural. As imagens do castelo e do jardim se combinam para criar uma experiência visual verdadeiramente memorável. Com seus amplos, com seus amplos gramados, lagoas tranquilas e caminhos sinuosos, o Korakuen é um oásis de beleza e serenidade. Cada estação do ano traz uma nova paleta de cores e uma experiência, desde as flores de cerejeira até o vibrante outono dourado. Após a visita ao jardim, passamos pelo castelo para ter uma visão um pouco mais próxima. Mas, temos que correr para Kurashiki Bikan. Nosso trem nos espera. A viagem é parte essencial da experiência, oferecendo uma visão tranquila e relaxante do campo japonês, enquanto nos dirigimos para o próximo destino. Ao chegarmos a Kurashiki Bikan, somos recebidos por uma cidade que parece ter saído de um conto de fadas. Começamos pela Praça Ivy, famosas por construções cobertas de era e adicionam um charme rústico ao ambiente. O Museu do DENEM, localizado na cidade, celebra a rica história da produção de DENEM na região. As exposições revelam o processo de fabricação e a importância do DENEM para a economia local, oferecendo uma visão fascinante sobre essa indústria icônica. As ruas de Paralelepípedos e os antigos edifícios preservados criam uma atmosfera encantadora e nostálgica. A principal atração de Kurashiki Bikan é o seu bairro histórico, conhecido por canais serenos e tradicionais casas japonesas. Passear por essas ruas antigas é como viajar no tempo, com barcos a remo, deslizando suavemente pelos canais e pessoas desfrutando da atmosfera tranquila. As imagens dos canais e das casas antigas capturam a essência da vida no passado, proporcionando um vislumbre encantador da história e da cultura japonesa. Resolvemos explorar agora a rua Romachi, onde as casas tradicionais das vilas japonesas preservam a arquitetura e o estilo de vida do passado. Cada casa conta uma história, refletindo a simplicidade e a elegância da vida cotidiana japonesa. As imagens das ruas e das casas oferecem um panorama autêntico da história local e da cultura. Em seguida, visitamos o encantador Parque Xinh Kei'en, um pequeno oásis verde no coração da cidade. Este parque é o local perfeito para relaxar e apreciar a beleza natural em meio ao ritmo agitado da vida urbana. O ambiente tranquilo e as paisagens agradáveis fazem deste parque um lugar ideal para um momento de paz e reflexão. Depois de um dia repleto de exploração, relaxamos em um tradicional banho quente no hotel. As imagens do banho oferecem uma visão da experiência revitalizante e relaxante que é parte essencial da cultura japonesa. Este momento de tranquilidade é a maneira perfeita de se encerrar o dia. Finalmente, após um banho relaxante, exploramos a rua Homashi à noite, quando a cidade ganha uma nova vida. As luzes da cidade e o ambiente noturno oferecem uma perspectiva diferente da área, revelando um lado vibrante e acolhedor de Kurashiki e Bikan. As imagens noturnas, restaurantes, capturam a magia e a atmosfera única da cidade após o pôr do sol. E mais uma vez, estamos chegando ao final de nossa jornada por Okayama e Kurashiki. Esperamos que você tenha gostado de explorar conosco estes destinos incríveis. Até a próxima aventura! Arigatou gozaimasu! Arigatou gozaimasu! Arigatou gozaimasu! Legenda por Sônia Ruberti